Ministro do Estado Presidencial, Conselho-Ministro Azio Pereira, Atol e Irac, e a Palácio Governo, bem-girá remata a reunião, Conselho-Ministro, e vai presidir o seu primeiro-ministro, Tauro Matandro, a quarta. Azio Pereira, até tem, Conselho-Ministro, aprova o projeto de resolução propõe medidas temporárias, fora a restrição, a revisão durante o loronçano-lores em Lima. O Sr. Ministro Rássico, Dr. Dionísio Babo, apresenta a proposta de resolução do Governo, e a continuação da resolução do ano que aprova o ano, onde controla o perigo com a situação em relação ao coronavírus. A resolução do ano propõe, por meio que o bolo, a continuação de medidas temporárias de interdição na restrição entraram na Mãe Timor-Leste, ou se Rai República Popular da China, Rai Itália, República Italiana, na República Islâmica de Irão. Rai Tulu não vê, que o coronavírus afeta a Mãe Timor-Leste. Conselho-Ministro, aprova o ano, e vou extensar uma medida temporária, depois de revisão, depois de 15 dias, a restrição não envolve a alunçar. Conselho-Ministro, Rona Update, atualização, Rússia, senhora Ministra da Saúde, Interina, doutora Elia Amaral, na equipa, sobre preparativos, na Bia Itaí, a controle do coronavírus, e a Tenerain, a capacidade de controle do território itômago. Ministério da Saúde, serviço, comissão interministerial, na Bia Conselho-Ministro, e a apresentação cobre áreas, dissemina essa informação, para o público que toma, fatem a tua colha, é uma cirurgia de vítimas do coronavírus, processo de tomada, decisão atolida, é uma cirurgia de sintomas, sintomas afetados, mas é uma grave, é uma cirurgia grave, não é uma cirurgia afetada, mas é uma grave. medida que o Ministério da Saúde, ou a Comissão Interministerial, articula, defini, ou de a preparação, Timor-Leste, embalhida o perigo. O governo Timor-Leste, atudo, atudo, que tem resultado negativo, Jacinta Gonçalves, e o perigo. O governo Timor-Leste,